Música Logo se vê que esse é um ambiente diferente, único. Antártica, continente branco, o último a ser conhecido e compreendido pela humanidade. E que também tem um pouco de Brasil, mas para chegar até aqui, essa viagem começou a muitos quilômetros de distância. A cidade de Punta Arenas fica no extremo sul do continente americano, um balneário na região da Patagônia chilena, que é considerada uma das portas de entrada para a Antártica. E o porto daqui é parada quase certa para os navios brasileiros que partem rumo ao continente helado. Música Cidade média, pouco mais de 100 mil habitantes, Porto Grande. Localização estratégica, as margens do Estreito de Magalhães, que separa as terras continentais da América do Sul do arquipélago da Terra do Fogo. O Ari Rongel, da Marinha Brasileira, navegou por 10 dias desde a saída do Rio de Janeiro. Mas é em Punta Arenas que começa a última etapa rumo ao continente gelado. Música Águas tranquilas, paisagens de tirar o fôlego. A bordo, práticos chilenos ajudam a navegação no começo da viagem, pelo Estreito e por vários canais do sul do Chile. Eles ajudam a gente na questão de conhecimento específico da área. Seria basicamente serviço como o de prático. Eles conhecem a área, sabem a profundidade, sabem as características de cada ponto e auxiliam a navegação com segurança dentro desses canais. 30 horas de mares calmos. Música Preparação e expectativa para o que vem a seguir. A passagem de Drake. Temos uma previsão de ondas até 4 metros, então expectativa razoável, boa, considerando outras ocasiões anteriores. A passagem de Drake é um trecho de mais de 900 quilômetros de mar aberto. Ligação natural entre dois dos principais oceanos do mundo, o Pacífico e o Atlântico. A única rota entre eles até a abertura do Canal do Panamá. Um dos mares mais desafiadores do mundo. O trecho do Drake tem que ser feito com a gente profissional. Pode vir um velejador, aquele aventureiro, querer fazer uma coisa dessas que pode dar problema. São 40 horas de mar agitado. A previsão do tempo e das ondas é favorável. Como a previsão já vem mostrando ao longo dos 15 dias de acompanhamento, por isso que o embarque foi até antecipado, justamente para que a gente pudesse passar pelo Drake com mais tranquilidade. Mas as ondas aqui podem passar de 12 metros de altura. Para enfrentar esse mar, tudo bem protegido. Uma vez que a altura das ondas é muito grande, às vezes até varre o convés, se faz necessário uma forte amarração, uma dobrada de amarração, para que todo o material não se perca. Durante a travessia, as ondas chegaram a 4 metros, suficiente para deixar quem não está acostumado com mal-estar. É difícil, né? A gente sente esse balanço e dá uma mareada, né? Como eles dizem aqui. Todos no mesmo barco, ou melhor, no mesmo navio, com o mesmo destino. É ainda no Drake, às 10 e 15 da noite, que oficialmente entramos na Antártica. Estamos na Antártica! Depois de cruzar o paralelo 60, tudo que está ao sul é considerado parte do continente gelado. Terra mesmo ainda está longe, mas logo, os primeiros sinais de que estamos nos aproximando começam a aparecer. Os icebergs, blocos de gelo flutuantes, impressionam e também oferecem risco à navegação. O iceberg, ele apresenta para fora da água apenas um sétimo do tamanho dele. Então, há um rigor muito grande nessa navegação. Além do mais, há gelos que não são perceptíveis no radar, ou então visualmente, que são quase que transparentes, que podem atingir o navio. Nas últimas horas de navegação, águas mais calmas de novo. E a expectativa sobe. Sempre foi um sonho estar aqui, fazer uma viagem aqui para o Chile, para a Antártica, né? Terra à vista, Ilha Rei Jorge, é onde fica a Casa do Brasil na Antártica. Últimas manobras até a Baía do Almirantado, ponto final dessa travessia. O Ari Rongel vem abastecer a Estação Brasileira, dar apoio aos militares e pesquisadores. Agora, é hora de colocar os pés no continente gelado. Ferraz, Ferraz, aqui, Ari. Aqui, Ferraz, transmita, Ari. Aqui, Ari, comandante Afonia, prazer estar aqui novamente. A Antártica é o continente mais frio do planeta, mas também é o mais seco, o mais alto e o que mais venta no mundo. E com cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados, exerce o papel de um grande regulador dos sistemas climáticos e naturais da Terra, com influência que vai muito além do próprio território. A Antártica é parte do nosso planeta. E o nosso planeta, ele é um sistema dinâmico, que o que acontece numa região influencia o que acontece na outra. Então, se nós queremos conhecer o planeta Terra, e sobretudo o clima, sobretudo a influência das correntes marinhas, a relação e a influência que há entre o ar, a água e o solo, nós precisamos conhecer o que ocorre em cada região do planeta. Esse continente de superlativos tem uma área que é mais de uma vez e meia a do Brasil. É onde foi captada a temperatura mais baixa já registrada no planeta, 89 graus negativos. Local em que a luz do sol às vezes ilumina quase tudo o tempo todo. E em outros períodos, fica muito ausente. O sul do mundo, região mais remota e isolada da Terra, que tem a maior reserva de água doce do planeta e a maior camada de gelo. Mares de muita vida, animais impressionantes. Uma vegetação rasteira, mas única. Ambiente pouco alterado pelo homem e bastante sensível. É reconhecidamente uma das regiões mais sensíveis do planeta, tanto Antártico quanto Oceano Ártico. Em função do seu isolamento, da quantidade de água doce que existe aqui, e da possibilidade grande de descarga dessa água doce para a região oceânica. Um laboratório natural, onde o Brasil faz ciência, produz conhecimento, está presente.